Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Lázaro Ribeiro e bem-vindos ao canal Perfumado Gastando Pouco e hoje com vocês o perfume Avon Musk Mais Instinct, perfume masculino ou de toalete nesse frasco de 75 ml, então está aqui a caixa do Avon Musk Mais Instinct caixa tradicional da linha, demais informações, código de barras, perfume da Avon que já faz parte da parceria da Natura Avon e esse é o frasco tradicional da linha, frasco de 75 ml, líquido do perfume na cor verde tampa de plástico, borrifador, cumpre o papel, bem simples mas bem funcional mesmo frasco da linha, o frasco tradicional, como eu falei, então está aqui como exemplo o Musk Mais Intense mesmo frasco utilizado em todos da linha Musk Mais pessoal, perfume Avon Musk Mais Instinct é um aromático verde, tem notas de topo, folhas de cedro, maçã verde e limão notas de coração, floresta verde, folha de violeta e sálvia é, floresta verde, nota sintetizada aí de notas verdes, né notas de fundo, vertiver, sândalo e almíscar e quais foram as minhas impressões desse carinha? gente, esse perfume, ele teve uma saída ele teve uma saída, assim que eu borrifei, desculpem é, já me veio na cabeça o polo tradicional de Hoff Lauren o polo verde, o polo green é, e porém junto com essa característica ele me trouxe uma nota que me lembrou terra imagine você numa floresta, mata fechada a floresta está com aquele ar de umidade aquela vegetação em terra, em uma terra preta e úmida o cheiro da terra, desse tipo de terra preta e úmida é o cheiro que acompanha as notas verdes então, é puro cheiro de natureza é cheiro de floresta, é cheiro de mata fechada é o que esse perfume me traz mas as notas verdes aqui é muito, mas muito parecido com o polo verde de Hoff Lauren o polo green, o polo tradicional né e essa nota de terra me lembra algo que tem ou parecido no perfume Terre d'Hermes né porém, o perfume Terre d'Hermes ele é um mix de solo porém, um solo mais voltado para asfalto úmido né e sujo né e com a citricidade da de casca de laranja ou laranja né mas algo parecido com o que tem no Terre d'Hermes relacionado a um solo tem aqui porém aqui é terra é terra úmida terra de mata fechada é pura é extinct é natureza pura esse perfume aqui mas o interessante que com o passar das horas desse carinha essa nota de terra fica bem fraca e o que permanece no corpo exalando é as notas são aliás as notas verdes muito parecido com o perfume polo de Hoff Lauren se você gosta do perfume polo tradicional simplesmente vai adorar esse carinha aqui eu gostei da performance desse perfume ele durou na minha pele de umas 6 horas 6 horas e meia assim vai fora da curva da linha Musk mas os perfumes duram em torno de 3 a 4 horas esse aqui é fora da curva é teve uma excelente performance eu paguei 28 reais nesse perfume vale muito a pena porém ele foge um pouco da característica da maioria dos perfumes da linha Musk mais que a maioria deles são aquáticos um ou outro que tem uma característica mais quente mais noturna esse aqui apesar de ter nota verde eu aconselho em tempos a menos o uso em tempos a menos calor de 30 graus eu não aconselho as notas verdes aqui não não traz tanto frescor assim não traz tanto frescor eu acho um perfume mais fim de tarde e noite dá pra usar de dia em dias em tempos a menos tá certo pelo preço que eu paguei vale muito a pena eu particularmente gosto do perfume polo verde de Hoff Lauren tradicional é um perfume já datado mas é um perfume que fez muito sucesso então quem gosta vai gostar vale muito a pena pelo preço que é cobrado é só dar uma pesquisada aí que acha um preço similar ao que eu paguei 28 reais é uma pechincha pra esse carinha aqui e entrega muito tá certo super indicado mas faço uma ressalva ainda assim o meu preferido da linha é esse carinha aqui nenhum da linha bateu na minha opinião esse cara aqui mas é gosto é gosto eu simplesmente acho espetacular esse perfume mas é como eu falei é gosto então é isso espero que tenham gostado um grande abraço a todos e até a próxima